Mais uma noite vou dormir sozinho, porque meu bem não estás aqui Vou passar a noite nesse quarto triste, nessa cama fria sem poder dormir Um dia vai, outro dia vem, e a solidão cada vez maior Sem esperança esse amor não vem, a cada minuto me sinto pior Não posso viver assim, chorando e sofrendo, um amor sem fim Eu vou vender minha cama larga, comprar uma estreita é bem melhor pra mim Já não suporto, porque a meu lado está sobrando o travesseiro mudo Às vezes ele não diz nada, e ao mesmo tempo ele me diz tudo